bom dia meninas hoje é domingo de votação e eu aqui trabalhando é porque eu nasci bonita não nasci rica né coitada de mim nasci pobre e feia meu deus ai senhor misericórdia gente esse aqui é uma encomendazinha deixa eu limpar minha mesinha aqui mais ou menos para mim mostrar para vocês olha aqui gente que eu tirei dos meus cacto vou fazer mudinhas tirar minha bagunça daqui ontem eu deixei na minha pastilheira vai pro chão vai pro chão vamos pra cá a pastilheira gente comprei isso aqui ó veterinária falou que é muito bom vou jogar naquelas folhas que estão nas folhas das suculentas que estão secando as beiradas para ver se faz efeito né então vamos lá gente esse aqui eu tirei porque ele é uma pessoa muito especial eu não tenho ele à venda mas ela é uma menina muito especial ela merece esse aqui é um rabinho de rato esse daqui é uma ripling essa não sei essas aqui são mudinhas que eu tirei aqui eu não vou plantar aí eu vou mandar para ela porque ela mora no ela mora na roça aí ela pode jogar isso para todo lado lá essa aqui é essa aqui ó olha que fofo gente esse é dela esse daqui também eu vou mandar um esse daqui é dela gente que ela comprou essa aqui ela comprou e todo mundo sabe que eu tô carregando as plantas lá para o lote né então algumas plantas tirei eu não tô dando conta do serviço eu tô tirando e vou mandar olha aqui gente não sei se vai para frente porque esse aqui é uma é uma bênção eu tirei vamos ver se vai pegar lá porque não aguento não gente só uma bênção mesmo olha ali esse daqui também queria ter tirado mais mas o que eu tinha lá tava tudo com nematóide gente tudo tudo com nematóide aí mandar nematóide para casa dos outros não rola né olha esse daqui eu tirei da frente ali ó aí eu não vou mexer porque eu tenho lá muito dele então vou mandar para ela colocar na rocinha dela na rocinha não né gente no sítio dela a gente não fala roça roça é coisa de antigo esse aqui a comprou esse aqui é o famoso fênix gente ele ressurge das cinzas ele morre daí a pouco o trem vira uma princesa né ó esse aqui a comprou esse daqui caiu lá de cima do meu pau meu pau caiu gente ó mas eu vou vou mandar para ela plantar lá na roça no sítio e tem mais uma encomenda que eu tenho que pegar gente eu tô pôndo aqui para mim avaliar se vai se tá sequinho se não tá esse aqui é um senésio e esse ali é meu pão de queijo carregando a meia pão de queijo sempre tem que aparecer né me dá essa meia aqui sempre tem que aparecer sem vergonha toma toma o bicho toma aqui ó isso aqui pode toma ai voltando aqui né gente como sempre pão de queijo tem que aparecer se quando não é ela rosquinha então esse daqui é a da amanda e ela é de minas também gente ó esse aqui também é o pedido dela ai tá faltando um que caiu tá faltando um pauzinho desse aqui vamos lá buscar um pauzinho deixa eu dar uma pausa aqui vamos lá buscar um pauzinho faltou esse aqui gente ó é um eu não sei o nome dele eu acho que ele é um cacto é um cacto e esse aqui é o pedido da amanda um pedido com alguns alguns lembrancinhos a mais né espero que ela goste se tiver faltando alguma coisa aí a amanda me avisa tá eu vou dar uma conferida também lá no na nossa conversa gente bom dia boa boa votação votem consciente votem pensando no próximo pensando no nosso futuro gente bom dia